Vamos considerar que temos um campo magnético que vem do lado direito do ecrã, mas não é apenas ao longo do ecrã, na verdade, é tridimensional. Portanto, em perspectiva, passa por cima e por baixo do ecrã, mas o sentido do campo magnético será da direita para a esquerda. Vou desenhar e não vou representar um conjunto de linhas do campo magnético, uma vez que isso iria ocupar muito espaço e creio que vocês percebem. Este é o vetor campo magnético e a sua influência sente-se aqui embaixo também. Se conseguisse, desenharia também as linhas de campo magnético acima e abaixo do ecrã, mas o sentido é da direita para a esquerda. E dentro desse campo magnético está um circuito elétrico. Não vou desenhar o circuito completo agora, farei-se a seguir. Mas vamos considerar que tenho... Vou desenhar uma espira retangular, será algo deste género. Estou a tentar desenhar corretamente para que possamos... Bom, acho que um desenho preciso será muito mais importante nesta fase do que um desenho impreciso. Vamos então ver. Isto é uma espira. Quase que podem imaginar que deformam um clipe e lhe dão esta forma. Ora, acho que assim está bom. E a corrente que percorre este circuito é neste sentido. Este é o polo positivo, este é o polo negativo. A corrente irá neste sentido. A corrente que percorre esta espira é neste sentido. O sentido da corrente é deste polo para este polo. E vamos considerar que esta espira pode ser feita de um clipe, de metal ou outro material condutor. Vamos considerar que pode rodar, o que é bastante importante. Ora, o que irá acontecer? O campo magnético é neste sentido. A corrente vai daqui para aqui. Qual será a força magnética a atuar sobre a espira? Vamos tentar descobrir. Vamos ver que será um valor diferente para diferentes partes da espira. Por exemplo, aqui. E não nos vamos preocupar com... Bom, o que precisamos saber agora é o sentido e direção. E talvez depois vamos ter alguma intuição sobre o valor da força. Portanto, sabemos que a força magnética é igual à intensidade da corrente vezes o produto vetorial entre o vetor comprimento do fio L e o vetor campo magnético B. Qual será o valor da força magnética neste segmento do fio? Podemos chamar isto L. E L tem o mesmo sentido da corrente. E o módulo é o comprimento desse segmento do fio. Vamos ver. A intensidade de corrente é uma grandeza escalar, mas L tem um sentido, para baixo. O campo magnético é para a esquerda, produto vetorial. Para determinar o produto vetorial, utilizo a mão direita. Coloco o dedo indicador. O indicador no sentido da corrente, ou seja, no sentido de L, uma vez que é o primeiro termo do produto vetorial, vou representar o indicador. O indicador aponta para baixo, uma vez que é esse o sentido da corrente. E o meu dedo médio, lembrem-se, tem de fazer isto com a mão direita. Se utilizar a mão esquerda, vou obter o sentido oposto. Ora, o meu dedo médio é no sentido do campo. Vou representar o meu dedo médio. O dedo médio indica o sentido do campo. Tenho de estar sempre a olhar para a minha mão. Os outros dois dedos fazem o que precisam de fazer, não se preocupem. Este é o meu terceiro dedo. Este é o meu dedo mindinho. E agora, qual será a posição do meu polegar? O que vai indicar o meu polegar? Bem, a minha mão, isto é a minha mão, isto representa a forma da minha mão. Estou a apontar para baixo. E a palma da minha mão está virada para a esquerda. E o meu polegar? Sei que é difícil de visualizar. Este é o meu dedo médio. Portanto, o meu polegar está no outro lado deste desenho. E está a apontar para dentro do plano. Espero que consigam ver isso. Podem tentar fazer por vocês. O meu polegar está a apontar para trás do ecrã. Portanto, o sentido da força criada pelo campo magnético e que atua nesta corrente vai ser para trás do plano do ecrã. Vou desenhar isso. O vetor força. Vou representar neste laranja acastanhado. O vetor força a atuar neste segmento do fio terá sentido para trás do plano. E como será neste segmento do fio? Vamos pensar. Neste segmento do fio, o vetor L, este L vetor, o seu sentido será... Ora, o seu sentido será... É paralelo ao campo magnético, mas no sentido oposto. Pelo que, quando fizermos o produto vetorial... Lembrem-se, o produto vetorial de dois vetores dá zero quando os vetores são paralelos entre si. E se este for o vetor L, não existe qualquer componente que seja perpendicular ao campo magnético. Portanto, o campo magnético e a corrente estão no mesmo plano. Têm a mesma direção, são paralelos. Não são ortogonais de todo. Não existe qualquer componente que faça um ângulo de 90 graus. Portanto, aplicando o produto vetorial, vão verificar que a força magnética neste segmento de fio é zero. Da mesma forma, será também nula neste e neste segmentos, uma vez que não são perpendiculares. Nenhuma componente dos vetores é perpendicular entre si. Ok? O que sabemos até agora é que o campo magnético está a exercer uma força para trás, neste lado do clipo, do circuito. E, relativamente a este lado, o que acontece? A mesma coisa. Vamos fazer o produto vetorial. Se este é o nosso L, produto vetorial entre L e B, coloquem o vosso indicador no sentido de... O indicador faz isto. O dedo médio indica o sentido do campo. O vosso dedo médio irá fazer isto. E os outros dois dedos irão ficar mais ou menos assim. E o vosso polegar, o que irá fazer? Tem que fazer isto com a vossa mão direita para funcionar. Ora, o vosso polegar vai apontar para a frente. Isto é a dobra do vosso polegar. O polegar irá... Não sei se esta será uma boa representação do polegar, mas, basicamente, o vosso polegar está a apontar para fora da página, ou melhor, do ecrã. O dedo médio aponta no sentido da corrente ou no sentido do fio. Desculpe, é o indicador que aponta no sentido da corrente. O dedo médio indica o sentido do campo. O polegar aponta para fora do ecrã. Se fizerem isto com a vossa mão direita, vão verificar que a força magnética que atua sobre este segmento do fio irá ser para fora do plano, para a frente. Vou fazer uma cor diferente para dar algum contraste. Para a frente do plano. O que vai acontecer? Considerando que este circuito pode rodar, o que vai acontecer? Deste lado, a força é para trás. Neste lado, a força atua para a frente. Ou seja, o campo magnético está a provocar um binário de forças no circuito. Está a exercer. Se vir esta pequena linha como um eixo de rotação, a espira irá rodar em torno desta linha. Há uma força aqui a atuar para trás, ao longo desta linha, a qual é perpendicular ao braço do momento. E se lembrarem do que aprendemos sobre um momento e uma força, o campo magnético irá exercer aquela força. Esta força, vez a distância, será o momento da força neste lado do circuito. E da mesma forma, existirá um momento. É o mesmo sinal, no mesmo sentido, uma vez que aqui, no outro lado do circuito, a força é para fora do plano. Por isso, não se vão cancelar. Vão reforçar-se. E a espira irá rodar assim. Aqui irá mover-se para fora do ecrã. Aqui irá mover-se para dentro do ecrã. Agora, o que vai acontecer? Vou tentar não ficar outra vez sem tempo. Vai começar a rodar. O lado esquerdo irá rodar e ficar por trás do plano. O lado direito irá ficar fora do plano. Vou tentar desenhar com uma noção de perspectiva. É por isso que estou a desenhar um pouco maior. Poderá parecer-se um pouco com isto. Talvez o meu circuito comece a parecer como isto. Vou voltar a desenhar o eixo de rotação. Este é o meu eixo de rotação. Da forma como desenhei esta parte, o eixo de rotação está ainda no plano do vídeo. Mas esta parte da espira é como se estivesse a sair do ecrã. Gostava que tivessem uns óculos 3D para verem. Está a sair do ecrã. Esta parte vai para dentro do ecrã. E a corrente segue no mesmo sentido. Ali a corrente segue naquele sentido. Se utilizarmos a regra da mão direita, neste lado do fio, o campo magnético irá exercer uma força para trás. Mas o momento da força vai ser menor, uma vez que a distância do eixo à força, na perpendicular, vai ser menor. Quero desenhar com alguma perspectiva. Será mais ou menos isto. Irá para a esquerda e para trás da página, enquanto o momento da força será no plano. Na verdade, utilizamos a componente da força, que é perpendicular. Há uma componente da força que é perpendicular. Não vos quero confundir, mas podem lembrar-se que o momento da força diminui. Apesar da força magnética ser a mesma, a componente da força perpendicular, perpendicular ao vetor posição, essa diminui. Irá existir ainda algum momento que vai provocar a rotação naquele sentido. O sentido será este. Para fora do plano, no lado direito, para trás do plano, no lado esquerdo. A mesma coisa se passará aqui. Para fora do plano, aqui, mas também a força magnética atua para fora do plano. Para fora do plano. Mas a força não é completamente perpendicular ao braço do momento. Portanto, a componente que é perpendicular, que está a provocar o torque, vai ser inferior. E pode até imaginar que a espira continuará a rodar com um torque com um momento menor. e a espira irá a rodar e chegará a uma posição em que, para vocês, vista de frente, será apenas uma linha. Posso apenas desenhar uma linha para a representar. Podem imaginar, esta parte está no topo e esta parte está por baixo. E nesta posição, o que vai acontecer? A força magnética nesta parte está a atuar para a frente do plano. Está a atuar para fora da página e, portanto, não irá provocar qualquer momento, uma vez que não há qualquer componente perpendicular ao braço que dá a posição do ponto onde está aplicada relativamente ao eixo de rotação. E, da mesma forma, no outro lado da espira, que está na base, por baixo deste, se conseguissem visualizar, a força magnética é para trás do plano e também não é útil para rodar. Não faz rodar. Mas, talvez, um momento angular faça com que a espira continue a rodar. E, se continuar a rodar, o que irá acontecer? Vou deixar-vos com este enigma. Não quero ultrapassar o limite de tempo, por isso, continuo no próximo vídeo no qual vos vou mostrar a resposta ao enigma. Até breve!